Olá, sejam muito bem-vindos à nossa 19ª aula da disciplina de Sociologia para o curso de Administração. Nessa semana iremos estudar os temas Economia, Globalização e Crise Ecológica. Nessa semana iniciaremos o percurso da nossa semana com a temática da economia pensada a partir da perspectiva das ciências sociais. A economia geralmente se dedica ao estudo do funcionamento interno dos sistemas econômicos, tais como oferta e demanda de bens e serviços, a propensão ao consumo, a taxação e as políticas econômicas. Possivelmente a novidade para alguns de vocês está na informação de que a Sociologia também estuda os sistemas econômicos, porque estes representam uma das mais importantes instituições sociais. Porém, a Sociologia tem como foco de estudo a interação das instituições econômicas com outras instituições sociais. Por exemplo, o estudo da influência dos fatores econômicos na vida familiar, nas empresas, no comportamento religioso e na vida política. Um olhar sobre o desenvolvimento histórico dos sistemas econômicos nos indicam o percurso da evolução econômica que a humanidade experienciou até os dias de hoje. A abordagem de evolução sociocultural criada por Gerhard Lensky classifica as sociedades pré-industriais, por exemplo, de acordo com a maneira como a economia era organizada. Lembrando que os principais tipos de sociedades caçadoras pré-industriais são as sociedades caçadoras, coletoras e agrárias. Posteriormente, com a Revolução Industrial, que ocorreu em grande parte na Inglaterra, no período de 1760 a 1830, e que provocou mudança na organização social no local de trabalho, as pessoas saíram das áreas rurais e começaram a trabalhar em locais centrais, como as fábricas, por exemplo. À medida que a Revolução Industrial prosseguia, uma nova forma de estrutura social emergia, a sociedade industrial, que defende a mecanização para produzir seus bens e serviços. Podemos dizer que dois tipos básicos de sistemas econômicos distinguem as sociedades industriais contemporâneas, o capitalismo e o socialismo. Porém, convém observar que nenhum país se enquadra exatamente na descrição de um desses dois modelos, que são tipos ideais conforme formulados por Weber. A economia de cada país representa sempre uma mistura de capitalismo e socialismo, embora um tipo ou outro seja predominante. Ou seja, capitalismo e socialismo são os extremos de um contínuo ao longo do qual se situam as economias contemporâneas. Idealmente, o capitalismo é um sistema econômico no qual os meios de produção são predominantemente privados. Seu principal incentivo é a obtenção de lucro e seu funcionamento é determinado principalmente pelas leis de mercado. Na prática, porém, os sistemas capitalistas variam de acordo com a regulamentação da propriedade privada e da atividade econômica adotada pelo governo. Por outro lado, pensando como tipo ideal, o sistema econômico socialista tenta eliminar a exploração econômica. No socialismo, os meios de produção são de propriedade coletiva e não privada. O objetivo básico desse sistema econômico é atender às necessidades da população e não maximizar os lucros. O socialismo não acredita na filosofia de que a livre concorrência beneficia o público em geral. Os adeptos do socialismo entendem que um governo central, atuando como representante do povo, deveria tomar as decisões básicas. Nesse sentido, as sociedades socialistas diferem dos países capitalistas, por exemplo, ao reafirmarem seu compromisso com os programas de assistência social. Historicamente, o socialismo é o sistema em que os recursos naturais e os meios de produção concentram-se nas mãos do Estado. Sua origem histórica é bastante antiga, mas seus princípios foram refinados por Marx e Engels em meados do século XIX, quando os autores formularam que o socialismo seria apenas uma etapa transitória na construção do comunismo. Uma sociedade verdadeiramente comunista se caracteriza pela abolição completa da propriedade privada e das classes sociais, o que na prática nunca ocorreu. É curioso observar que cada vez mais um aspecto da economia real desafia a formal descrição das sociedades como capitalistas ou socialistas. Estamos falando da economia informal. Na economia informal, as transferências de dinheiro, bens ou serviços ocorrem, mas não são relatadas ao governo para que sejam enviados os pagamentos de impostos ou a adequação dos negócios às normas governamentais. Exemplos desse tipo de economia vão desde negociar pequenos serviços informalmente, como um corte de cabelo, a manicure, dentre outros, passando por vender mercadorias na rua ou até as transações que são informais e ilegais, como a venda de drogas. A realidade em nossas sociedades é de um progressivo aumento de pessoas atuando na economia informal, devido às dificuldades de atender às demandas da economia formal. Porém, o excessivo aumento da economia informal apresenta aspectos problemáticos para o bem-estar político e econômico geral de um país, seja para o pequeno empreendedor que precisa ficar na clandestinidade, assim como os trabalhadores que não possuem nenhum tipo de proteção trabalhista e, por vezes, encontram em situações inseguras e perigosas no trabalho. Trazendo a aula de hoje para a perspectiva do administrador, é de fundamental importância para o sucesso corporativo que os gestores estejam atentos às dinâmicas regulatórias formais e ao tipo de interferência que a economia informal local pode acarretar aos negócios da empresa. Obrigada pela participação de vocês e nos vemos na próxima aula. Até logo! Legenda Adriana Zanotto